Amanhã será o livro O livro do dia Da mais louca alegria Que se posso imaginar Amanhã é cobrada a força Pra cima que não cessa A te vingar amanhã Mas tem um mistério acima Do ilusório O astro rei vai brilhar Amanhã a luminosidade Aleia a qualquer vontade A te imperar O astro rei vai brilhar O astro rei vai brilhar Amanhã está toda a esperança Por menos que pareça Existe e é pra visejar Amanhã Apesar de hoje Será a estrada que surge O astro rei vai brilhar O astro rei vai brilhar Amanhã Beijo que uns não queiram Será de outros que esperam Ver o dia arraiar Amanhã O astro rei vai brilhar Ódios aplacados Temores Abrandados Será pleno O astro rei vai brilhar O astro rei vai brilhar O astro rei vai brilhar Só pela luta E trinta Vela Luta Deus A esperança Ser O astro rei vai brilhar Obrigado.